Olá meus amigos, bem, hoje eu resolvi comentar com vocês, fazer um review de mais um whisky T-Macallon, acho muito importante porque segunda Macallon é uma edição limitada e um whisky de um ótimo custo-benefício que eu já aviso a todos os meus amigos, é o T-Macallon 12 anos Double Cask, este whisky da destilaria Macallon, das Highlands, das terras altas escocesas, eu achei ele realmente um excelente whisky single malt, um custo-benefício espetacular pela qualidade que ele se apresenta e traz algumas novidades que eu pretendo comentar com vocês durante a nossa conversa, ele vem nesse estojo de papelão, esse estojo até simples, mas é na cor azul, de um lado vem a garrafa e na lateral um recipiente aqui para dois copos, é um estojo muito interessante para você até presentear algum amigo, é muito simples o estojinho de papelão, mas de bom gosto, vem dois copos, esses copos Thunler, o fundo de vidro mais espesso e vem aqui na frente o emblema T-Macallon gravado aqui em alto relevo, nos fundos aqui uma árvore, bom gosto, achei a boca dele afunilada para você beber whisky descontraídamente nesse copo aqui e fica bem interessante, é de muito bom gosto o presente, o estojo, com certeza esses dois copos vão para a coleção da minha esposa, ela gosta muito de colecionar esses copos da destilaria escocesa. Vamos aqui colocar o nosso T-Macallon no copo, na tacinha Blinker, para ele já ir errando, já ir respirando, enquanto nós conversamos um pouco aqui. Bom, garrafa imponente, padrão T-Macallon, aquela garrafa tradicional do Macallon, este rótulo tem as duas cores predominantes, a cor branca e essa cor azul, mais escura, e esse whisky, meus amigos, é um whisky que tem aí uma capacidade de 700 ml, essa minha garrafa, um percentual alcoólico padrão de 40% ou 40% de ABV, e vem aí, né, nessa tradicional garrafa T-Macallon, uma coloração, não sei se vai dar para vocês verem, muito bonita, um pouco acobreada, e isso aqui diz respeito a sua maturação, tendo em vista que a Macallon afirma que não adiciona corante de caramelo, apesar de que com esse ABV de apenas 40%, com certeza é feito aí a filtragem a frio. O interessante de comentar com vocês, é que a Macallon, a Macallon, para produzir esse whisky de 12 anos, ela utiliza dois tipos de barris de carvalho, ambos 100% de ex-xerês, né, então são barris que previamente maturaram, envelheceram o vinho xerês, lá da região de Jerez, da fronteira sul da Espanha, em especial vinho xerês oloroso. Porém, ela faz uma mistura de barris de carvalho americano e barris europeus, né, barris de carvalho americano, ou carvalho branco, Quercus alba, e o carvalho europeu, Quercus robur. A princípio, a grande maioria desses barris são barris de carvalho americano, mas com ênfase que ambos os dois barris previamente maturaram 100% xerês, então não existe aqui, é, uma mistura de barris de ex-burbon, não. Aqui a Macallon fez a, preservou a sua tradição de fazer a maturação dos seus whisky de single malts em ex-xerês, né, com essa ressalva, entretanto, de utilizarem aqui, sim, barris de carvalho americano, carvalho branco. E eu já comentei em alguns vídeos aí com vocês, isso se deve devido, assim, a dificuldade e o custo, né, em se conseguir os barris de carvalho europeus. São barris mais difíceis de se encontrarem, eles são barris mais caros, né, como ordem de grandeza, são 10 vezes mais caros do que o barril branco americano. Então, a Macallon vem, sim, para atender a grande demanda dos seus whisky single malts, introduzir barris de carvalho americano na confecção dos whisky single malts. Então, eu queria comentar com vocês as minhas impressões, né, sobre este whisky. É muito interessante, mais uma vez, um ótimo custo-benefício. É, para vocês terem uma noção, o estojinho conjunto, a gente consegue aqui no Brasil, na faixa aí de 400 reais. É um T-Macallon, 12 anos, então, o whisky mais novo, né, aqui da destilaria Macallon, é de 12 anos no mínimo. Então, provavelmente, tem aqui whisky mais velhos. E, né, Macallon realmente tem aquela tradição de produzir um destilado de altíssima qualidade, muito bem elaborado. Então, quem comprar não vai se arrepender. Conforme eu mencionei, ó, é uma cor cobre, né, clara. Indícios aí da maturação em barris que já haviam envelhecido vinho shelly, né. Então, são barris de ex-cheresse. Mas existe, sim, uma coloração, é, assim, mais branca do que os tradicionais shelly da Macallon, né. Isso também devido ao carvalho branco, quer ver com os alba ou carvalho americano. Olha, meus amigos, as lágrimas se formam abundantemente nas laterais aí da taça Blinker, escoram de uma forma bem lenta, de um formato robusto, né, que é aquele indício característico de um destilado oleoso, de um destilado untoso, proveniente, né, da forma com que os alambiques da Macallon são confeccionados, são alambiques bem achatados. Então, ocorre uma interação muito grande do destilado com o cobre e isso purifica o destilado. E, por ser muito baixo, achatado, não ocorrem refluxos. Então, os vapores gel mais pesados conseguem ir direto para o condensador. Então, a Macallon investe nesse tipo de destilado, que é um destilado pesado, um destilado oleoso e, sem sombra de dúvidas, é, com muita qualidade. Lembrando, né, que apenas 16% do que é produzido nos alambiques são envelhecidos, efetivamente, como whisks single malt. Então, o ponto de corte do tema Macallon é um dos menores aí da Escócia, 16%. No olfato, meus amigos... No olfato, o DNA da Macallon, aquele destilado de qualidade, você percebe isso no olfato, sem sombra de dúvidas, um destilado de altíssima qualidade. Percebe-se aqui o malt, né, aquele cheiro bem específico de malt, os indícios de ex-xerês e um whisky extremamente frutado, floral. É um whisky muito interessante, muito intrigante com o olfato dele. É muito gostoso mesmo. Os vapores de álcool não agridem em momento algum. Então, foram usados bons barrilhos de carvalho e uma ótima maturação desse whisky single malt. No palato, meus amigos, saúde a todos vocês! Um legítimo tema Macallon. É muito gostoso esse whisky single malt. Você percebe aquele impacto do xerês, mas existem aqui algumas notas que lembram também mel, baunilha, né, tendo em vista que a grande maioria dos barris utilizados são os barris americanos, o carvalho branco, que é a pus alba. Então, os indícios do xerês, né, do xerês, são muito evidenciados, mas contrabalanceados com aquelas notas de mel, com aquelas notas daquele adocicado, característico aí do barril de carvalho branco americano, aquela baunilha, né? Então, isso mescla. Então, não perdeu a característica do xerês, mas você consegue detectar nesse whisky essas notas de baunilha e mel, que eu acho o grande diferencial. Você percebe aí notas dos taninos da madeira de carvalho, né, tanto do carvalho branco, quanto do carvalho europeu. Então, você percebe aquele pequeno amargo dos taninos, pequeno, mas bem pouco mesmo, vamos dizer assim, aquele apimentado de gengibre, de especiarias, mas bem sutilmente, o mais evidenciado são as notas de xerês, que é o DNA, é o caráter do T. Macalho. A finalização, o finish, é um finish longo, prevalecendo essas notas que eu mencionei, revezando na boca, você percebe aquele malte, né, bem elaborado. É um whisky muito bom, um ótimo custo-benefício e que eu recomendo realmente a todos os meus amigos. Está aparecendo aí no Brasil, alguns amigos que viajam podem encomendar isso aí, porque vale a pena, é um ótimo custo-benefício. Um whisky frutado, diria ser licoroso, né, e essa mescla desses dois tipos de carvalho vieram a valorizar muito esse T. Macalham W. Kessky. Outra coisa que eu poderia falar para vocês, que eu acho, assim, muito importante, com o parâmetro de comparação, não tem como nós não fazermos uma comparação aqui com o Macala Amber, da série 1824, que é um bom whisky sem o amalte da Temacala, que é um whisky nas, né, ele não dá claridade, mas também é maturado 100% em este xerês, usando a mescla de barris. Eu vou afirmar para vocês que este whisky aqui é bem melhor em termos de qualidade do que o Macala Amber, que teoricamente o Macala Amber, né, a Macala afirma que ele teria uma equivalência de maturação também de 12 anos. E uma outra comparação seria com o Macala da linha Fine Oak, o Macala 12 anos Fine Oak, que lá utilizam-se também, além desses barris que eu comentei, o barril de carvalho americano de esburgo. Mas o fato é que este whisky dá de 10 a 0 no Macala 12 anos da linha Fine Oak. Então, este aqui é melhor do que o Amber e bem melhor do que o 12 anos Fine Oak, só para vocês terem aí esses parâmetros de comparação. Então, é isso, meus amigos, está aí muito bem indicado. Vocês percebam que eu comprei este Macala há pouco tempo, mas há um nível dele, ó, já está bem baixo, né? Então, é uma prova aí em contexto que eu gostei muito deste ter Macala. Não somente pelo custo-benefício, mas também por sua qualidade, né? É um whisky, diga-se de primeiro, a princípio assim, de primeira. Diga-se de passar aí de primeiríssimo. Espero que tenham gostado de mais este review. Até o nosso próximo encontro. Islan Cheval! E aí Tchau! 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 Tchau!